E a projeção do mercado financeiro é uma inflação menor e um crescimento maior da economia para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus do Banco Central. O Boletim Focus foi publicado ontem e ele representa, como se sabe, uma pesquisa com mais de 100 agentes econômicos, que inclui analistas de investimento, analistas financeiros de grandes bancos brasileiros e também de outras instituições financeiras. E o resultado dessa pesquisa foi, então, preparado em termos de arte pela nossa equipe de produção e nós passamos a compartilhar com você, telespectador, o resultado dessa pesquisa. Ele pode ser visto agora na nossa tela. E o que nós temos, então, é que nesse Boletim Focus publicado ontem, pela primeira vez no semestre, a expectativa de inflação cai para baixo de 7%, se situando em torno de 6,8%. Ou seja, o mercado espera que a inflação continue em queda, continue caindo. Da mesma forma, o mercado espera, então, que haja um crescimento do PIB para esse ano e, pela primeira vez no ano, a expectativa de crescimento do PIB supera os 2%, se situando, então, justamente nessa faixa de 2,02%, um recorde para esse ano em termos de expectativa. Já em relação à taxa de juros e ao câmbio, não houve mudanças. Em termos de taxa de juros, continua em 13,75% e em termos de câmbio, continua em 5,20%. A taxa, então, como expectativa do mercado. Já em relação à balança comercial, na semana passada, havia uma expectativa de um superávit de 66,4 bilhões e, para essa semana, a expectativa, então, já é que o superávit alcance alguma coisa em torno de 67,2 bilhões de dólares. Essa é a informação que nós temos para você. Continue conosco e tenha um ótimo dia.